Quando recordo o incêndio no Museu Nacional, lembro-me do corpo de Cruz e Sousa sendo transportado num vagão de trem em meio a excrementos de cavalos. Lembro-me de Mário Quintana sem ter uma casa para morar e das condições miseráveis de vida de Orídez Fontela. De certa forma, o incêndio na Quinta da Boa Vista foi o gran finale de uma peça de teatro macabra e diabólica, escrita pela República Federativa do Brasil.